Ali na frente tem o Alossauro, ele tá bebendo água bem tranquilo, vai ser muito perfeito, até porque a gente tá morrendo de fome, e também a nossa fêmea aqui do lado vai tentar flanquear ele, eu vou chamar a atenção, aí a gente vai tentar colocar o ninho ali, vamos ver se a gente vai conseguir, eu espero que ele não fuja, caso ele me enxergar, se bem que se ele ver que eu tô sozinho, assim, ele achar na verdade que eu tô sozinho, ele pode vir pra cima, aí a gente fica meio que tentando deixar ele perto do lago, né, fica correndo em volta do lago. Mas vamos tentar atacá-lo, vamos lá. Ih, a fêmea já foi, caraca, aqui é estratégia, galera, é direto, nem precisa falar, se comunicar, é só no olho. Vou ver aqui do lado, tá tomando água ainda, esse aí tá com sede, ó, vou chamar a atenção dele. Ih, parou, vou ameaçar, agora ele ameaçou, agora, eita, ih, rapaz, tá olhando pra mim, eita, me ameaçando, peraí, eu acho que esse aí não é o aladulto. Ah, ele parece meio filhote, olha só, eu achando que era adulto. Cadê a fêmea, velho, desapareceu? Ah, lá tá ela, ih, tá vindo pra cima, socorro, ui, tá vindo pra cima aqui, ah, socorro, ui, quase me acertou. Ui, ui, aí, chegou a fêmea, boa, aí, já era, mordilho também, aí, quase que a fêmea me acertou, velho. Eita, a fêmea é agressiva, aê, muito bom. A gente trouxe ele aqui pra cima da montanha, né, vamos comer agora, nossa, olha só a minha fome. Ei, eu já tava começando a tomar dano, nossa, eu vou comer. Se alimenta aí, fêmea, eu acho que tu também tava com fome, tava bem magrinha que nem eu. Aí, já coloca o ninho daqui a pouco também. É, foi bom até aqui pra cima. Pelo menos vai dar pra enxergar tudo que tiver ao redor. Se vir algum predador, a gente vai saber. Muito bom. Tá, aí, se alimenta, mais um pouquinho. Pelo menos naquela passada ali, a fêmea não me acertou uma mordida. Foi bem, bem certinho. Uma dádiva dos ninjas. É que a gente já treinou antes, né, então sabe exatamente tudo que tem que fazer. Aí, deitar agora. Nossa! Fui pra tela 3? Eita! E eu nem tenho menta tá mordido, né? Tomei acho que umas duas só do Alossauro. Mas mesmo assim, foi pesado. E ele nem era adulto, então, tipo, se fosse adulto, Provavelmente a gente já teria falecido. A fêmea ali deitou, tá embaixo. Ah, tá fazendo o ninho ali, ó. Mas a fêmea, isso aí. Faz por aí mesmo. Boa. É bom fazer escondido assim pros outros predadores, Até os carniceiros não enxergarem ali o ninho, Tentando destruir ele ou pegar o filhote quando a gente tiver. Mas bom. Pelo menos a carcaça tá aqui próxima. Nosso objetivo foi... Ih, rapaz. Giganotossauro. Tá lá pra baixo. Cadê a fêmea? A fêmea desapareceu. Ah, não, tá ali. Tá agachadinha ali. E tomara que não venha pra cá. A gente deu uns gritos, né? O Alossauro gritou principalmente. Mas pode ser que o Giga não tenha escutado. Ou poderia estar ocupado com outra coisa, sei lá. Eu espero que sim. Por favor. A fêmea tá lá atrás. Não vai embora, fêmea. Ficou por aqui. Eu vou nada. Nossa, eu ainda tô com um sangramento. Dá nem pra se levantar. O que que é isso? Ah, não. É a fêmea. Tá, beleza. Ó, o Giga tá gritando. Parece que tá bem perto. E aí, fêmea? Fica tranquila. Tá tenso, galera. Tá tenso. Ela tá falando não. Não é pra ficar tranquila, não. Eu sei, eu sei. Cadê ele, velho? Escuta ele aqui perto. Tá aqui pro lado, mais ou menos. Vai, seu ganhamento. Sai logo. Ô, tá ali embaixo. Lá tá ele, ó. Tá passando, velho. Nossa, tá ali, ó. Será que ele tá procurando o lago? Se ele... Se ele tiver... Ah, não. Se bem que tem um riozinho ali, então ele pode ir pra lá. Ó, desceu. Foi pra lá. Nó. E aí? Pronto, saiu o sangramento. Agora dá pra me esconder. Beleza. Tô bem, tô bem. Fêmea, calma. Tá, ele foi pra lá. Eu não sei se era só um Giga. Pelo som, tipo... Parecia ser um. Porque não tinha ninguém respondendo nem nada, eu acho. Eu também só vi um. É que tá no meio da floresta. É difícil de enxergar mesmo. Mas... Pelo visto era só um, eu acho. Tomara. Tá, foi embora. Aí, perfeito. Vamos deitar agora. Recuperar mais um pouquinho. Ficar aqui embaixo. Só ver onde a fêmea colocou o ninho. Não faço... Calma, fêmea. O que foi? O que que ela tá gritando ali? Opa, tô indo. Não vai pra lá, fêmea. O Giga tá por aí. O que que tu tá fazendo? Ela tá patrulhando? Ó. Ela tá grunindo ali, ó. Vamos pro lado. Eu tô machucado, fêmea. Não dá pra lutar. Ainda está muito fraco. Vamos aguardar um pouquinho. Tem um ninho ainda que tem que fazer. Então, eu vou deitar aqui embaixo, ó. E pronto. Aí, descansar um pouquinho agora. Vou deitar aqui um pouquinho e ainda tenho que me recuperar da batalha contra o halo. Aí, a fêmea veio próximo aqui. Vai me cuidar. Eu vou nada... Aí, tô quase me curando. Tá perfeito agora. Vocês podem ver que ainda tem o vermelhinho ali, mas... Tá bem, agora. Tamo bem. Dá pra caçar outro carnívoro. Dá pra ir pra cima daquele Giga. Só que não, né? A fêmea colocou um ninho aqui, bem afastado da carcaça. Uma coisa muito boa, porque se vir algum predador, um grande, por exemplo, que nem o Giganotossauro, o T-rex, o Espino, eles vão ir direção à carcaça e não vão ficar próximos do ninho. Então, foi muito bom ter colocado aqui. Perfeito. A fêmea colocou comida? Não vi. Não, não colocou. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Aí, ó. Perfeito. Vamos tomar água aqui rapidão. Eu nem tomei água, até porque eu tinha que me recuperar da batalha. É mesmo, é? Aí, pronto. Perfeito. Vamos lá. Agora a gente dá mais uma mordida naquela carcaça do halo, que tá aqui. Se alimenta dela. Vai lá... O que foi isso? Eu acho que eu escutei estego, não tenho certeza. Ó. Foi bem baixinho. Foi pra lá. Bom, o Gigan tá pra lá. Eu acho que ele não vai escutar. Deve tá longe agora. Faz tempo que eu não tô escutando mais ele. Então, ó. Ah, não. São maias. Ó, dois maias. Ó, que bonitinho. Tô passando aqui, ó. Vamos comer e pronto. Aí. Mandar amizade pra ele. Se bem que se eu mandar amizade, pode ser que aquele Gigan escute. Se ele estiver na redondeza. Então eu vou ficar em silêncio. Ficar quietinho na minha. Opa. E aí, maias? Tranquilos? O Maia já deu uma cabeçada ali. Calma, Maia. Ah, vou ter que mandar amizade. Não adianto. Mandar amizade. Calma. Calma, galera. Fiquem tranquilos. Tá nervoso. Tá nervoso. O que é isso, Fêmea? Tá ameaçando. O Fêmea tá de TPM. O que é isso, Fêmea? Calma. Não vai pra cima. A gente tem comida já. Bom, agora vamos gritar, né? Agora que já alertou toda a ilha aí, todo mundo. Vamos gritar, então. Então, vou voltar agora. Depois de tacar o terror aqui. Vou botar mais comida pro Ninho. Ah, já tá cheio. Perfeito. Aí. Deixa eu ver até. Vou dar uma olhada aqui. Tá, ainda falta. Não tá nem cubando direito. Vai demorar um pouco. Ah, a gente já tá 100% agora que eu vi. Aí, agora estamos bem. Muito bom. Agora eu quero batalha. Pode vir. Ih, a Fêmea já comeu aqui. Só deixou a carcaça em decomposição. Isso aí, Fêmea. Tem que comer mesmo. Tá certo. Ela tem um filhote depois. Então tem que amamentar ele. Deixa eu voltar ali e ficar do lado dela. Afastar um pouco da carcaça em decomposição ali. Pronto. Vou ficar aqui contigo, Fêmea. Fica tranquilo. Ou tranquila, no caso. Tô aqui. Então, os maias já foram embora. Pararam de gritar. Não escutei nada, nem o Giga gritando de volta. Então, tamo bem. Ó, escutei Teresina, na real. É, mas Teresina é herbívoro. Então, tô tranquilo. Meio nervoso, mas é herbívoro. É, realmente. Olha só, tá vindo Teresina loucaço aqui. Tá vindo a nossa direção. Eu vim aqui ver o que que tava acontecendo, porque esse Teresina tava gritando muito. Sério. Ih, tá passando aqui, ó. Calma. O nosso filhotinho, ele já nasceu. Ele tá ali no ninho. Eu só vim pra cá mesmo por causa desse Teresina. Ó, cadê o Teresina? Sumiu? Sumiu! Ele veio aqui. Ah, não. Ele tá tomando água ali. Olha ali. Isso, toma água. Vou deixar por enquanto. Vou deixar. Pode tomar água. Só porque ele é 30 mil vezes maior que eu. E falando nisso, vocês podem ver uma coisa... Olha só. Aqui tá o filhotinho, ó. Ele já cresceu um pouquinho até. Caraca, foi eu ir ali e voltar e já cresceu um pouco. E aí, pequeno. Isso aí, filhote. Vem. Deve tá morrendo de sede, coitado. Pó vinha. Ó. O Teresina já desapareceu. Aí, ó. Toma água. Ah, como eu tava falando sobre a altura, vocês podem ver que eu sou um pouquinho mais baixo que a fêmea. Olha só. É que aqui a fêmea, como ela é alfa, ela é maior que eu. É basicamente isso, né? Ela que é a líder. Por isso até que eu me afastei aquela hora e deixei ela morder o halo porque a mordida dela é mais efetiva que a minha. Ah, agora eu entendi. Eu sou pequeno ainda. Eu cresci faz pouco tempo. Mas enfim. Nós já temos um filhotinho aqui. Jovem, saudável. Tá tomando água. Na real, ele tá lambendo ali o barro. Tá tranquilo? Tá bom? Isso aí. Volta pro Ninho. O que tá o Ninho? Não sei se ele tá enxergando. Aqui, ó, pequeno. Aí, ó. Isso aí. Fica aí. Perfeito. Então, ele já foi embora. O gigantossauro não gritou mais. Aqueles maias violentos lá também já foram embora, expulsos por nós. Tá tudo bem, então, né? Tá tranquilo. A carcaça tá em decomposição ali ainda. Tem bastante comida no Ninho. Então, o filhote vai poder comer, né? Bem. Vai ter bastante comida pra ele. E a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Ó, a fêmea gritando ali, ó. O que foi, fêmea? Achei que tinha visto algo, hein? Já ia correr em direção ali pra salvar. Uau. Bravo. Fui. Tchau, 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 tchau.